Salve, salve, rapazes, eu tô postando aqui no começo desse vídeo pra poder convidar vocês pra assistir o vídeo que acabou de sair no meu segundo canal, mano, se você não é inscrito, se inscreva lá, que é uma corrida que eu fiz contra o RD, mano, assista lá, sai o primeiro link da descrição, o canal também tá aqui nos comentários, beleza, comentei com minha conta aqui, o vídeo no outro canal lá que, mano, tá incrível, tá muito top, então lança a hashtag Dress4K no outro canal, é nóis, rapazes, é dar, rapazes, valeu, falou e foi. Bom, enfim, eu concretizar de recompensa minha coroa com o sorriso da vitória, ó senhor, me dê a benção da glória, pois não preciso dos aplausos de má fé no fim da história, sem saber da trajetória, eu quero mais que vós se explodam e que me falte tudo e não me falte a fé, é desse jeito assim que é. E pronto pra qualquer disputa, um filho seu jamais foge à luta, e tem, 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 na agonia do teu medo, se esvai esperança, fome, faz o homem conhecer novas demandas, brilhos que de infância, teus lindos olhos refletia, hoje já não brilha, paga a dor sem fé. É que pra quem nasce na favela, resistência é refeição na mesa, tá pra nascer o cu pra me fazer baixar a cabeça, é que de tanto apanhar, aprendi a contra-atacar, e também fortalecer minha defesa. É que não vem, e se vem, finge não ver o sistema, querendo é fuder você, com a val da população e da presidência pra matar, e esses ratos quando atira não avisa. E quando for ver já vai, e tua vida se esvai, e teu irmão não voltará mais, e deixará saudade somente para familiares, e paz que puro afeto, ainda existe amor. Vai, tu se prepara, nasceu em meio campo de batalha, então tu se prepara e mantém a fé. E de cabeça erguida, rouba a lock na batida, e ponto com o pesadão, puta que pariu contra o sistema, e toma aqui da tena. Meu dedo médio pra tu, que quer passar pros trabalhador, outra visão, papinho de formação, coba pesadão, segura aí a conta da cultura, monstro. E que me falte tudo e não me falte a fé, é desse jeito assim que é. Com a paz vinha vindo e com ela que eu vou, ei, e pelo amor, pela cor, ei, ei. E que me falte tudo e não me falte a fé, é desse jeito assim que é. Ei. Ah. Por falta de opção, vi vários irmãos se perder, jogado no pecado, desconhecendo o real prazer da vida, trocando amizade por solidão, com medo dos seus pecados não terem mais perdão. Se jogou da luz, culpou até Jesus, por se encontrar em escuridão, assim louco, loucão, encontro no mundo, devasta a realidade, vivenciado de bens, por falta de bens, também vivenciou dificuldades. Se jogou da luz, por falta de bens, também vivenciou dificuldade. E aí, por falta de bens, também vivenciou dificuldade.